Agora nós vamos aqui para o Kiker, que levanta a mão, partiu, bateu, é a final do Brasileirão D1, direto na RedeTV, pega a bola, vem pelo lado esquerdo, vai seguindo os bloqueios, já tentou sair do primeiro, tentou sair do segundo, não deu certo, vai sendo tacliado, comemora, torcida do Curitibana, vai começar a mente na RedeTV, direto do Couto Pereira, fingir que entregou a bola, faz um passe ali pelo meio, consegue a primeira descida, Ornelas. É, mais uma vez. A DL do Croco precisa pressionar, Aguinaga recua, procura um alvo, o tempo vai fechado, come grama! Para a alegria Curitibana, para a alegria do Crocodiles, Aguinaga vai! Primeira para cinco após essa falta do Galo, tem flag na jogada, faz o passe, o passe no meio! Vamos ver ali. E é uma das principais peças, especialmente do jogo corrido do Crocodiles. Lá vem o Talon, lá vem o Curitibana, o Crocodiles, tem muito tempo no porte, procura um alvo, faz o passe pela lateral, passe completo, ele com o 89, que é o Adam, se não estiver enganado, Siqueira, Siqueira não, Ornelas, perdão. É, né, o Adam, desde essa final ainda melhor. Lá vem o Crocodiles, segunda para um caminhão de jardas, não tem muito tempo, vai correndo o próprio Talon, com as próprias pernas, vai sendo derrubado! E o ataque do Crocodiles vai sendo parado, Siqueira! Lá vem o Galo, uma terceira para sete, está com dificuldade para penetrar a defesa, tem tempo, faz o passe, o passe certeiro ali com o Pokémon, desviou do primeiro, girou, mas no segundo ele foi tacleado, Ornelas. TV, snap feito, a Guinaga recua, procura um alvo, não tem ninguém, faz o passe, interceptado pelo camisa número 59, vai indo pelo lado esquerdo, passou do primeiro, do segundo, finalmente é derrubado! Uma interceptação que faz o caldeirão do culto, o Belen a ferver! Pode sim forçar o erro e forçar o turnover. Lá vem o Talon, recua, procura alguém, não tem ninguém, faz o passe, o passe é muito longo, está livre! E o Atlantidão do Crocodiles! Camisa 85 e a fera tem nome, Bernardo Rorevich, custa... Snap feito, partiu, bateu... E o Crocodiles vencendo por 7 a 0 no Couto Pereira. Talo, vamos ver como responde. Lá vem a Guinaga, recua, tem muito tempo no pocket, faz o passe! Já foi ali, tacleado, não vai sendo jogado no chão. Aquele abraço para o Daniel Gregório, lá vem a Guinaga, entregou a bola para o Paris Lee, que vai correndo pelo meio, conquistando a primeira... Primeira descida e muito mais. Matheus, Paris Lee, campeão brasileiro. A Guinaga recua, tem muito tempo no pocket, procura alguém, faz o passe, o passe é muito longo! Passe completo! E empatar com o Crocodiles, que está vencendo por 7 a 0. Soltou a bola, mas tem muito tempo, faz o passe! Tentão é do Galo! Ele vai definitivamente encontrar esses espaços, e foi aí o que aconteceu. Agora o extra point entra, está lá dentro... Vai devolver a bola, mais um turnover and downs aqui no Couto Pereira, na final do Brasileirão. O chute vem, o chute vai muito para a direita. Tentou pegar a bola, já está viva aí de quem buscar. Vai tentar sair do primeiro, saiu do segundo, vem acelerando pelo lado direito do campo. Não tem ninguém para bloquear a criança, vai seguindo mais um bloqueio. Agora finalmente vai caindo ali, caiu na linha de 32, Jardas, mais um conosco na RedeTV. Lá vem o Galo, é uma segunda para oito, faz o passe, o passe é lateral. Mais uma primeira descida para a equipe Alvinegra, Siqueira. Jardas, lá vem a Guinaga, faz o passe pela lateral, passe completo! Mas estava de olho no lance, camisa 43 do... Lá vem o Galo, primeira para a 10, recua, faz ali aquele tos maroto com o Paris Lee no meio, e vai seguindo os bloqueios, conquistando ali a primeira descida! Uma jogada inteligente e arriscada ao mesmo tempo. Tentando virar esse placar, é claro que a equipe curitibana não pretende deixar muito tempo no pocket ali. Finalmente é tacliado ali agora, consegue a primeira descida. E lembrando que é... Um certo agito, bola do Galo, futebol americano, famo recuperado! Esperando a orientação de alguém, faz o snap, entregou para a corrida, vai pelo meio. Finalmente consegue a primeira descida. E é aquela coisa, consegui... E terceira descida, PH. Lá vem o Galo, uma terceira muito longa, faz o passe! Que empaulada nas costas que fez até a bola ir para frente quando era para ser recepcionada a Siqueira. O Roger Woodson, muito obrigado a todos. Lá vem o Galo, tem muito tempo no pocket, faz o passo a Guinaga, passe completo, primeira descida já conquistada. Agora ali tentou dar aquele soco na bola para fazer ela cair, não consegue. Colocar o boizinho em condição de tentar um chute. Lá vem o Aguinaga, recua, tem muito tempo no pocket. Já sopa o pão de queijo, já fez o cafezinho, passe completo. O DB levou a bola nas costas. E alguém a salve negra. A torcida curitibana vai, faz barulho. Ele chutou, bloqueado! O Coritiba Crocodile bloqueia o chute, pegou a bola, vai tentar retornar. Sai pela lateral, nada feito. Que belíssimo trabalho do Special Teams. Terminamos o segundo quarto em grande estilo. O avô para a tia, para o sobrinho, para todo mundo lá. Vê o Galo, partiu, bateu. É o terceiro, quarto, começando aqui no Conto Pereira. E vacilou, perdeu! O Galo Futebol Americano, pelo visto, consegue recuperar a bola. A torcida do Coritiba Crocodiles. Aguinaga tem muito tempo no pocket, vai sendo pressionado. Não tem ninguém aí, vai fazer o quê? Faz o passe agora ali para o camisa número 13. Soltou a bola e ele mesmo recupera. Uma primeira descida, o camisa número 13. Lá vem o Galo, é uma segunda descida muito importante. Segunda para 16. Tem muito tempo, faz o passe pela lateral. Com o Vilaça, que não perde tempo. Consegue Jardas, extremamente importante. Aperta aí para conseguir, finalmente, avançar. Lá vem o Galo, faz o passe pela lateral esquerda. Da atividade do Galo. Do Galo tentando mais um extra point. Pelo visto, ele conseguiu. Galo, 14. Coritiba Crocodiles, 7. A BR no WhatsApp. Lá vem o Crocodiles. E aí, tá? Não vai fazer o quê? Passe pela lateral com o camisa número 89. Girou a primeira igual o LeBlend. Foi puxado pela camisa. Afinal de contas, ele queria... Rota mais pela lateral. Para ele ganhar essas 3, 4 jardas também. Lá vem o Crocodiles. Com uma segunda para oito, tentando sair atrás do placar. É o Santucci correndo, alegria nas pernas. É o running back levantando. Conto Pereira, aqui na RedeTV. Da Endzone. Não sei se vou marcar. Lá vem o Crocodiles tentando marcar. O touchdown entregou para o Santucci. Quem vai correr? Pulou! Da Endzone do Crocodiles! Claro que o Galo não fica muito atrás. Snap ruim. É um ponto agora que o Galo está na frente, Ornelas. É, começa que já teve uma saída falsa que colocou... De costas para a parede. É uma segunda descida muito longa. Fez mais um tos ali. O Marquinhos vai correndo como se não houvesse amanhã. Virou para o lado errado. Esqueceu de seguir o bloqueio. Quando o passe vem no meio, consegue fazer o bloqueio. Lá vem o Galo para mais uma corrida. Não vai a lugar nenhum. Um excelente do camisa número 93 do Coritiba Crocodiles. É uma quarta descida para o Galo Futebol Americano. Eles não têm medo. Eles têm muita coragem. Vão arriscar. Faz o recuo. Não tem ninguém. Vai tentar resolver com as próprias pernas. O tempo fechou. Nada feito. Bola do Crocodile. É, agora a vida do Croco ficou bastante complicada. Talon Rogach ali comandando os seus liderados. Tentando fazer com que eles consigam avançar. Entregou a bola para a corrida. Nada feita. Numa segunda tão longa. É uma terceira para 15 jardas aproximadamente. Lá vem o Talon. Procurando alguém. Não vai ter ninguém. O tempo fechou. Vai ser sacado. É jogado ao chão. Vai tentando ampliar o placar. É o Marco Agnaga. Agnaga mais uma vez. Fez o Tosa ali. Saiu do primeiro. Do segundo ele não sai. Fica só numa perna. Fez ali um pequeno cosplay de saci versão FAB. Errou. É a brasileira. Lá vem o Galo. Terceira para a quarta. Recua bastante o Agnaga. Tem muito tempo no pocket. Faz o passo pela lateral. O Deutas mandando. Se essa marcação foi zona. Eu sou uma árvore. Eu concordo. Lá vem o passo pela lateral. Fazam. O Teco é certeira. O Iuta. Camisa 25. Se eu não estiver enganado. O Iuta. Obrigado pelo presente. Lá vem o Crocodile. Terceira descida importante. É uma terceira descida para seis. E aí, Talon. Vai fazer o quê? Ele vai tentar resolver com as próprias pernas. Foi pelo meio. Olha. Deixaria o Croco em uma situação bem mais confortável. Lá vai o Crocodile. Uma terceira descida muito importante. E aí, está procurando. Não está encontrando ninguém. Soltou o braço. E tem flag na jogada, Ornella. Quer deixar. Talon pediu a bola. Recua. Tem pouco tempo no pocket. Vai fazer o quê? Colocou a bola debaixo do braço. Não tem ninguém para lançar. Faz o passe. Passe completo. Para quem está atrás do placar, o relógio, o tempo. É um inimigo. Lá vem o Talon Rogas. Recebe a bola. Esteve muito bem feito. Faz o passe. Interceptado. Agora vem o Galo Futebol Americano retornando. Saiu de dois, de três. Mas a galera não aprendeu a teclear. É incrível como a defesa do Galo cresce. A partida é o Galo vencendo por 14 a 13. Entregou a bola para a corrida. O Crocodile tenta parar. O Galo vai avançando. Ou seja, é tudo ou nada. Dois minutos para sabermos quem será o primeiro tricampeão brasileiro. Temos o grande campeão brasileiro. O primeiro tricampeão brasileiro. Vai ali. Foi tecleado. Foi ao chão. Impede o avanço. E tem flag na jogada. E lá vem o Croco. São 25 segundos. É tudo ou nada. Precisa de um milagre. O milagre do Couto Pereira. O Santucci vai avançando pelo meio como se não houvesse amanhã. O Croco precisa se posicionar o mais rápido possível. É claro que a torcida... Apitou o juiz. São seis segundos apenas. Uma única jogada. Balca, camisa número quatro. Agora é ele. É tudo ou nada. Partiu, bateu, chutou. Tá lá dentro. No nosso trabalho. A cada um de vocês compartilhou esse link. Lá vem o Balca. Chutou. A bola vai muito alta. Ainda tem chance para o retorno. É o Galo, futebol americano, tentando ele marcar. Tentou sair do primeiro. Tentou sair do segundo. Saiu do quarto. Saiu do quinto. Soltou a bola. Recuperado. Ainda tem retorno. E agora, Galo, é tudo ou nada. O juiz já vai apitando ali. Antes de realizar o passe para trás, o jogador do time de retorno tocou o joelho no chão. Fim de jogo. Coritiba Crocodiles, o primeiro tricampeão brasileiro. Grande campeão nessa edição do Brasileirão D1 organizado pela Confederação Brasileira de futebol americano. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.